Música 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 Tá começando os trabalhos Música 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 Estou começando já o seu primeiro, tá galera? Chegamos aí, ó Música 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 Aqui no rio São Francisco, o CSA do lado ali, ó. Vamos tentar pegar um robalhinho e depois vamos descer o rio. Vamos pescar no mar aí, tentar tirar uns peixinhos no mar também, uns pontinhos bons que o companheiro conhece. E é isso aí, daqui a pouco a gente volta aí, vamos filmar eles no mar aí pra galera aí. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí